Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! Jay Ruivo tá onde? Jay Ruivo tá aí, ó. Vários encosta comigo, fala que é parceiro e não deixa falando. Mas quando a grana se acaba, eles são os primeiros a sair andando. Vem com a coroa, dizia meu filho, confia somente em mim porque nesse mundão de maldade não existe, amigo sempre tá sozinho, então. Quero progresso pra todos que venham do que tu, assim como eu. Nunca inveja eu do próximo, eu corro atrás pra mim ter o meu. Espero ser reconhecido no mundo do funk poder estourar. E uma vida melhor pra minha família, claro que eu vou dar então. E pros pau no cu que me negou voz na antiga. Não quero do lado aqueles que são simpatia. O mundo tá repleto, falsidade nos rodia. Quem me acompanha é Deus e às vezes minha família. Em busca de progresso, fazendo minha caminhada. Trabalhando com a mente, palavras bem colocadas. Expresso o sentimento e às vezes a realidade. E se passa no mundo e dentro das comunidades. Falsidade é mato, isso no mundo tá cheio. Se você tem dinheiro, vários falam que é parceiro. Mas eu sigo tranquilo naquele velho ditado. Melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Paros encosta comigo, fala que é parceiro e não deixa falando. Mas quando a grana se acaba, eles são os primeiros a sair andando. Vem com a coroa, dizia meu filho, confia somente em mim. Porque nesse mundão de maldade não existe amigo, sempre tá sozinho então. Quero progresso pra todos que venham do gueto assim como eu. Do que inveja eu do próximo, eu corro atrás pra mim ter o meu. Espero ser reconhecido no mundo do funk poder explorar. E uma vida melhor pra minha família, claro que eu vou dar então. E pros pau no cu que me negou voz na antiga. Não quero do lado aqueles que são simpatia. O mundo tá repleto, falsidade nos rodia. Quem me acompanha é Deus e às vezes minha família. Em busca de progresso, fazendo minha caminhada. Trabalhando com a mente, palavras bem colocadas. Expresso o sentimento e às vezes a realidade. Que se passa no mundo e dentro das comunidades. Falsidade é mato, isso no mundo tá cheio. Se você tem dinheiro, vários falam que é parceiro. Mas eu sigo tranquilo naquele velho ditado. Melhor andar sozinho do que mal acompanhado. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas.